Hoje vai ser um vídeo diferente, se preparem, vai ser 24 horas com a gente em Campo Grande, sem hotel, sem carro, sem nada. Vamos lá! Oi, censuradas! Hoje o nosso passeio é por Campo Grande, capital e maior cidade do Mato Grosso do Sul. Como eu falei em outros vídeos pra vocês, aqui é o lugar que a gente tem que passar pra ir em vontade bonito, então a gente vai ficar só um dia por aqui mesmo, chegamos ontem no final da tarde, a gente tem um passeio rápido de carro pela cidade e hoje a gente, ainda são 11 e pouco da manhã, a gente já tá sem carro, devolvemos o carro pra locadora e estamos indo andando aqui no centro, a gente pegou um hotel bem por aqui mesmo e aí hoje a gente tá indo andando pra alguns pontos que a gente acha seguro e esse aqui é um deles, um monumento comemorativo de 70 anos da imigração japonesa no Brasil. Campo Grande é a terceira maior colônia japonesa no Brasil. então tem bastante dessa cultura aqui, além da cultura indígena, que também é bastante forte. Então vou mostrar pra vocês um ponto, alguns pontos, vai ser um vídeo bem diferente, mas vou fazer um vídeo assim, passando rápido pelos pontos, só pra vocês terem uma noção de como é a cidade, tá bom? vamos lá! Tchau! 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 Tchau!